Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra, continuando a nossa sequência sobre Deck Buildings. Hoje eu vou falar aqui sobre o que é considerado o primeiro Deck Building, que é o Dominion. Já falei num episódio anterior sobre o Update Pack, mas não falei sobre o Dominion em si. Apesar de ele ter sido o primeiro Deck Building e terem surgido vários outros depois dele, eu acho assim, até hoje eu não vi nenhum que falou assim, nossa, substituiu o Dominion. Ah, não, tenho esse outro, não preciso mais de ter o Dominion. Porque o Dominion é o Deck Building pura, é raiz ali. Então como é que funciona o Dominion? Então assim, nesse jogo ele vem aqui com uma série de cartas, então vou mostrar aqui pra vocês. O Insert, ele tem vários conjuntinhos de cartas, tem esses maiorzinhos aqui são cartas básicas que se usa em toda partida, mas tem esses deckzinhos aqui. E o que você vai fazer? Cada partida você vai escolher só 10 dessas cartas que vão estar disponíveis na mesa pra serem compradas. Então o que acontece? Você tem que, dependendo da partida, vão ter cartas que vão estar ali presentes e outras cartas que não vão estar presentes. O que acontece? Você sempre vai ter essas cartas aqui, ó. Essa daqui, que vale um ponto de vitória, e ela tem o custo aqui de 2. Você tem essa daqui, que vale 3 pontos de vitória, e ela tem o custo aqui de 5. Opa! E tem essa aqui, que vale 6 pontos de vitória, e tem o custo de 8. O que é bem interessante no domínio é que tem esse trade-off, né? Porque essa carta que vale ponto de vitória, ela não faz absolutamente nada. Então quando você tá colocando esse tipo de carta no seu deck, ela é uma carta que é um peso morto ali. Você vai sacar ela e não vai fazer nada. Mas no final do jogo é importante você ter ela. Então assim, você acaba indo pegando as cartas, né? Então as cartas que às vezes você vai pegando no... É que estão disponíveis ali, né? Você tem aqui o dinheiro, né? Então você começa, né, com o deck com algumas dessas, com algumas dessas aqui também, tá? Você tem cartas que valem mais, por exemplo, tem essa aqui que vale 2, tá vendo? Tem essa daqui que vale 3. Note, por exemplo, que essa carta vale 3, mas pra você botar uma dela no seu deck, ela custa 6, tá vendo? Ali embaixo aqui, ó. Então, com essas cartas aqui, você vai conseguindo comprar cartas mais poderosas e aí você vai conseguindo colocar cartas que valem mais no seu deck pra você conseguir comprar as cartas mais poderosas pra depois poder comprar os pontos de vitória. E aí o jogo ele tem ali, dependendo dos decks que vão acabando, ele tem ali o trigger que vai dar o fim de jogo. Então, assim, ele é muito a respeito do seu timing. Que momento que você vai comprar ouro, qual a combinação de cartas que você vai fazer. Uma coisa muito legal é que tem algumas cartas que te permitem comprar mais cartas, né? Então, a princípio, você pode ter uma ação por turno, pode comprar uma carta por turno, mas tem cartas que te deixam comprar mais cartas, tem cartas que te deixam ter mais ações. E aí você vai emendando, tem cartas que te deixam comprar mais cartas, então às vezes você vai comprando um monte de cartas, vai fazendo um monte de coisa, né? E aí você vai fazendo aquela avalanche, né? No seu turno, que faz o seu deck girar muito rápido, pra você poder pegar logo as cartas novas. E tem cartas que combinam entre si, tem cartas que não combinam entre si. E aí você vai ter que sacar, de acordo com o que tem ali na mesa, qual que é a combinação que você vai fazer, que estratégia você vai fazer. Tem cartas que atacam adversários, tem cartas pra você se defender, pode ser que não tenha nenhuma carta de ataque, pode ser que tenha um monte, pode ser que não tenha carta pra você se defender. E aí cada partida vai ser uma estratégia diferente. Aqui eu só tenho o jogo base, mas a conclave já torce pro Brasil a expansão intrigue, e tem várias outras expansões aí que adicionam coisas diferentes aí de deck building, no domínio. Muito legal, muito estratégico, um jogo rápido, tá? Muito legal pra fazer campeonato. Fica aí o... Já clássico, mas ainda bastante atual o domínio. Um abração e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.